Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês ao supermercado Aldi, na Alemanha. Vamos dar uma olhadinha nos preços das carnes. Vamos comparar um pouquinho com os preços aqui da Suíça. Começando assim mais um vídeo no canal Vida na Suíça. Vamos lá? Já cheguei aqui no supermercado e para minha surpresa está vazio. Normalmente esse supermercado fica lotado. Claro, mas hoje é segunda-feira, às 10h30 da manhã, né? Temos sorte. Vamos entrar. Dá uma olhadinha, tem algumas placas da Suíça. Alguns suíços costumam vir fazer compras aqui. Não muito, a maioria tem um pouco de patriotismo, né? Preferem comprar na Suíça. Mas tem alguns que sim, que vêm. Olha, está vazio o estacionamento. Esse é o supermercado Aldi. Realmente está vazio, vazio. Agora vamos falar só do porco. Depois a gente passa para vaca e boi. O bife de porco, o steak sem osso, 400 gramas por 3,29. Dois quilos de coxa de frango, 6,49. Aqui o frango, um pacote com 1,100 kg por 3,99. A coxinha, o pacote com 600 gramas por 2,79. Aqui é só a coxinha pequenininha. Dá para ver? Aqui o pacote com 500 gramas por 3,99. Aqui o pacote de 400 gramas, o frango já cortadinho, olha, em cubinhos. Está em promoção, 2,99. O frango inteiro está saindo a 5,79. O quilo sai 4,13. Então aqui tem 1,400 gramas. A carne de boi tem vários preços. Esse pacote que vem com 2 bifes, um total de 375 gramas, está saindo a 6,99. Esse pacote com 489 gramas, está saindo a 11,24. E vem 2 bifes grandes. O quilo fica a 22,99. A carne moída de boi está saindo a 4,59, meio quilo. A carne moída mista, 500 gramas mista, está saindo por 3,29. Esse aqui é para fazer um grill, para botar na barbacu, na churrasqueira. Dois bifes já temperadinhos com a salsa BBQ, 475 gramas, está saindo a 6,65. O gulache, que é a carne cortadinha para fazer ensopadinho, essa é bio. Está saindo a 3,49. E já cheguei em casa. Total, entre ir e voltar, são meia hora, meia hora de carro. O que passa é que chega um momento que dá um pouco de medinho, porque como eu tenho que atravessar a fronteira, né, às vezes acontece dele parar, o guarda, né, fazer uma paradinha para controlar o carro, aí retrasa um pouco. Mas hoje não me pararam, nem na ida nem na volta, de boa. Eu comprei algumas coisinhas, claro. Não dá, né, para ir para lá, olhar e não comprar. Eu vou mostrar para vocês o que foi que eu comprei. Olha, aqui eu comprei carne, eu comprei 5 pacotes, essa é do grill, para fazer na barbacoa. Eu comprei 5 pacotes, total 10 bifes, né. Comprei também aquele frango, a caixa, com 2kg de frango. Aqui o cotton blue, esse eu não mostrei para vocês não, né. É tipo um nugget, nugget de frango. Eu comprei de frango e de porco. E essa aqui, olha, ainda tem um recheiozinho. Dá para ver? Comprei 3 caixinhas. Comprei carne moída. Eu comprei a carne moída de boi. E comprei também a carne moída de porco, misturada, porco e boi. Comprei aqui almôndega, já vem pronta, é só esquentar no micro-ondas. Comprei a carne de porco, esse é gulache, para fazer ensopadinho. Costela, comprei a costeleta de porco também. Ovos. Leite. Isso aqui é chocolatinho, que meu marido gosta, meu marido adora esse chocolatinho. Queijo de raclê. Queijo normal, queijo emmental. Comprei esse golda também. Aqui é manteiga, que eu cozinho na manteiga. Se tiver que fritar alguma coisa, eu frito na manteiga. Essas duas salsas, que eu gosto para fazer na salada. Eu comprei só duas, porque eu tenho, mas eu gosto muito dessa. É uma delícia. Isso aqui é tipo uma maionese, mas não é maionese. Snack. Biscoitinhos. Biscoitinhos. Ah, isso aqui é uma delícia. Quando você for comer a carne, você passa na carne. É tipo uma manteiguinha, mas só que ela tem umas ervas. Isso aqui é para botar no café, porque no café aqui na Suíça a gente usa rama. É tipo um creme, tá? Nós aqui não tomamos café com leite. É café, mas com isso aqui. Ou puro, ou com isso. Você põe uma tacinha dessa, um cubinho desse. O leite eu uso mais para fazer purê de batata. Mano, no supermercado foi isso. O total eu gastei... Peraí que eu vou pegar a notinha. Total eu gastei 136 euros com 89. Com tudo isso. É caro? Não. Se eu for comprar só as carnes aqui na Suíça, seguro eu gasto muito mais. Esse valor aqui na Suíça, com esse dinheiro, por exemplo, se eu pegar 138, né, 138 francos suíços, que é a moeda aqui da Suíça, eu não compro nada disso. Bom, eu compro sequer a metade. Ou, olhe lá, olhe lá, eu consigo comprar a metade. Com 136 dinheiros, né, da Suíça. O que passa é que a gente também tem que pensar. O salário mínimo na Alemanha hoje são 1.600 euros. 1.600 euros, salário mínimo, que seriam mais ou menos 10 euros a hora. Então, se eu tô aqui e eu vou comprar lá, às vezes, porque se meu marido souber e me mata, ele não gosta que eu vá pra lá comprar. Então, se eu sair daqui e for comprar lá, ok, vale a pena. Algumas coisas, tá? Nem tudo. Tem coisas que não vale a pena comprar no Audi da Alemanha. Por quê? O Audi da Alemanha é a mesma Audi da Suíça. Então, tem mercadoria que é 1 por 1. Lá é 1 euro e aqui é 1 franco suíço. Então, tem coisas que não vale a pena. Tem que prestar bastante atenção, porque lá eu tô pagando em euro. Então, tem que ter um pouco de atenção. Mas as carnes, sim, vale a pena. E essas besteirinhas, né, chocolatinho, essas coisas. Mas ir pra Alemanha fazer compra do mês, não. Eu acho que não vale a pena. Agora, vamos aproveitar pra mandar beijinhos pra todos que deixaram comentário no meu último vídeo. Combinado? Ah, se inscreve no canal, tá bom? Vem comigo. Live dos mil inscritos. Vamos lá. Vamos começar com Rosângela Collian. Tony Souza. Luizão Silva. O Luizão é novo no canal. Seja muito bem-vindo, Luizão. Leila Amigurumi. Marilene de Souza. Karina Santos. Simone Alves. Dalice Perpétua. Juju, minha querida. Um beijinho, minha linda. E Amora Vitória. Um beijaço pra todos vocês. Espero vocês aqui no meu próximo vídeo. Um beijo no fundo do coração. Tchau. 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 Tchau, tchau.